Olá! Obrigado a você que acompanha a página do Facebook, o canal do YouTube e o meu site luizgeorgemoreira.com.br. O assunto do vídeo de hoje é a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível que, apesar de andar meio esquecida, tem aparecido cada vez mais no meu consultório. Pra vocês terem uma ideia, na população geral houve um aumento de 600% do número de casos nos últimos 5 anos. Você me acompanha? A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que causa feridas. E é o contato com essas feridas que vai causar a transmissão da doença. Essas lesões costumam ocorrer no pênis, dentro da vagina, nos grandes lábios, na região da virilha e próximo ao ânus. Ocorre também nos lábios, caso a pessoa tenha adquirido a doença através de sexo oral. O uso do preservativo não garante que você está protegido contra essa doença. O preservativo apenas protege contra doenças que são transmitidas por secreção, como o HIV e a hepatite B. Como essa lesão é transmitida pelo contato direto com a ferida, se a ferida estiver em um local que não estiver coberto pelo preservativo, ela pode sim causar a transmissão da doença. Ela é dividida em fases. E cada fase tem um sintoma característico. A fase primária, que ocorre entre duas a três semanas após o contato sexual, apresenta uma pequena úlcera. Essa é a ferida que eu comentei anteriormente. Essa úlcera é pequenininha, ela não dói, ela solta pouca secreção e muitas vezes a pessoa nem percebe que está com um problema. Passado algum tempo, mais ou menos duas a três semanas, essa lesão vai cicatrizar e a pessoa vai ficar sintomática e após algumas semanas ela passa para a fase secundária, que pode aparecer em mais ou menos 25% das pessoas. A fase secundária, ela tem febre, tem um aumento de ínguas do pescoço, os gânrios do pescoço, os gânrios cervicais e também pode apresentar manchas no corpo. Uma característica dessa lesão é que elas são pequenas pápulas, ou seja, são lesões elevadas que podem ou não coçar e que apresentam uma grande predileção pelas palmas das mãos e as plantas dos pés. Se não for tratada, ela pode também se curar sozinha, mas em geral é nessa fase que a gente descobre o diagnóstico da pessoa. Caso a pessoa não faça o tratamento, ela não descubra o diagnóstico, ela pode ficar sintomática durante um período muito prolongado. Esse período pode levar de 10 até 30 anos, até que a pessoa chega na fase terciária. A fase terciária é a fase mais grave, infelizmente hoje em dia ela é cada vez mais rara. Ela pode apresentar grandes lesões na pele, grandes feridas, pode apresentar também lesões cardíacas e neurológicas. Essa é a principal complicação da doença e é nela que ela vai ficar mais grave. Nessa fase, inclusive, a pessoa pode até morrer por conta da sífilis. Ocorrem algumas situações especiais que a gente tem que chamar atenção. A primeira delas é em pessoas que têm imunidade baixa, como por exemplo as pessoas que têm HIV ou câncer. Nessas pessoas, a bactéria consegue penetrar com mais profundidade, ela consegue chegar mais profundamente e pode, inclusive, causar lesões neurológicas muito graves. Então, para esse tipo de população, tem que ter o cuidado especial. Uma outra população que a gente sempre procura preservar são as gestantes. Houve um aumento do número de casos de gestantes e as crianças podem apresentar lesões congênitas. Inclusive a microcefalia, que está sendo atribuída à zika, também pode acontecer na sífilis. Além disso, podem ocorrer retardo mental, alterações neurológicas, alterações ortopédicas. E essas crianças têm que ser protegidas. No caso, é até obrigatório fazer o exame de sífilis para as gestantes. Para a gente fazer o diagnóstico, a primeira coisa é pensar na doença. A sífilis é uma doença que costuma imitar outras doenças. Então o médico que está atendendo tem sempre que colocar a sífilis como se fosse uma suspeita na presença de lesões de pele. Então para pessoas que têm lesões de pele, que não estão melhorando, que não estão conseguindo um diagnóstico, tem que ser feito um exame de sífilis. São feitos, na verdade, dois tipos de exame. Você pode fazer o exame no laboratório, que vai dosar a quantidade de anticorpos para sífilis e aí vai demonstrar se você já teve a doença ou não e se ela está ativa. Ou também pode ser feito o exame do teste rápido, que está disponível nas unidades básicas de saúde. Qualquer um desses exames precisa ser avaliado por um médico que seja capacitado para isso. É um exame que não tem uma interpretação muito fácil. Então, para você ter o diagnóstico correto e adequado, o ideal é passar por uma consulta médica, pedir o exame e o médico ver o teu exame junto com você, tirar a tua história clínica, saber o que aconteceu, para poder ver se o exame está condizente com o quadro clínico. O medicamento de escolha para tratar a sífilis é a pericilina benzatina, que também é conhecida como benzetacil. Esse medicamento, ele funciona muito bem, ele é dado por via intramuscular e numa dose única consegue resolver a doença caso a pessoa tenha tido a doença há menos de um ano. Se a pessoa teve a doença há mais de um ano, ela vai ter que repetir esse tratamento durante três semanas. E se a doença está mais aprofundada, por exemplo, se ela teve algum acometimento do sistema nervoso central, o tratamento é feito internado em hospital. A mesma coisa acontece com as crianças que nascem de mães que tiveram a sífilis. Tem que realizar o tratamento internado, tomando a medicação endovenosa. Se a pessoa for alérgica, ela pode tomar outros medicamentos, em formato de comprimido inclusive, mas que não tem a mesma efetividade da benzetacil. E como é feita a prevenção da sífilis? O ideal é você evitar o contato com a lesão. Então, para isso, o preservativo é essencial. Apesar dele não ser 100% eficaz, é a melhor opção disponível até agora. Ele vai diminuir muito o risco de adquirir a doença. Além disso, você tem que conhecer a pessoa com quem você está se relacionando, saber quais são os antecedentes dela, saber se ela tem algum tipo de comportamento de risco. E além disso, durante a relação, se você verificar que a pessoa tem algum tipo de ferida, o melhor mesmo é parar ali, pedir desculpa e deixar para conversar uma outra hora, para você diminuir o teu risco de adquirir a doença. Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curte e compartilha. Manda para as pessoas que você conhece, manda para os teus filhos, para os teus parentes, para os teus amigos. Se você acha que alguma pessoa pode ter essa doença, avisa ela. O quanto antes essa pessoa for tratada, é melhor para evitar algum tipo de complicação ou sequela. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.